E a Nissan está mostrando que 2016 é o ano da montadora. Agora, ela lança o câmbio X-Tronic CVT nos modelos VESA e Mark. Um grande avanço. Olha, 2016 está sendo um ano realmente muito positivo para a Nissan. Acabaram de passar aí para o Salvador com o Kicks. Eu estou ao lado de Cristiane Sancher, gerente de marketing de produtos. Cristiane, um câmbio novo agora é o X-Tronic CVT. É um pioneirismo, mais um pioneirismo da Nissan, certo? Certo. Você viu, a gente vem dentro de uma série de lançamentos, né? E agora, com muito orgulho, a gente anuncia o X-Tronic CVT para o Nissan Mark e Nissan VESA. É uma tecnologia de produtos de segmentos superiores que estamos trazendo para os nossos veículos compactos. Completando assim nossa série de veículos dentro do segmento compacto. É uma inovação, uma novidade, uma exclusividade. E complementando todo o portfólio Nissan aqui no Brasil, o portfólio de passageiros, com essa tecnologia que é reconhecida globalmente. É uma tecnologia avançada que vocês estão prometendo boa dirigibilidade, economia e realmente potência no veículo. Tudo isso foi um estudo feito para que vocês pudessem oferecer isso ao consumidor. Exatamente. Nós focamos para o consumidor final desse segmento. Três principais pilares. A questão da dirigibilidade, a questão da economia e eficiência no consumo e a parte de performance. Por quê? Porque essa tecnologia CVT, em diferencial às outras transmissões convencionais, ela valoriza muito a questão de eliminar perdas. Então a aceleração é mais suave, te traz mais conforto na hora de dirigir. E eliminando perdas de energia e de combustível, você obviamente tem números melhores de consumo. O que é muito importante dentro desse segmento, desse tipo de cliente que valoriza tudo isso. Quer dizer que tranco agora, nada. Nunca mais. Agora não tem mais tranco. É tudo muito suave, aceleração constante, é só conforto. Mas esse estudo foi feito no Brasil exatamente para os veículos fabricados aqui. Exato. É uma pesquisa que fazemos, é uma pesquisa sindicalizada que mostra quais as principais razões de compra do consumidor do segmento de compactos. E dentro dessa linha de oferecer o melhor para esse cliente, foi que buscamos essa tecnologia de carros superiores, de segmentos superiores, mas que está otimizada para os veículos compactos. Mas somente a partir do motor 1.6, é isso? Isso. Ela está disponível para os modelos Marte e Versa a partir da 1.6 SV. No caso do Marte, ainda temos a manual, mas a partir da 1.6 SV e SL. E no Versa, é 1.6 SV, SL e versão Unique. No caso da Unique, é 100% CVT. Vocês também estão trazendo um pacote contra ruídos e uma série de outras atrações que vão deixar o carro ainda bem mais confortável. Sim, tem bastante novidade na linha 2017. A principal delas é a transmissão CVT com o pacote acústico. É um pacote que vai trazer muito mais conforto e dirigibilidade para quem está dirigindo, não percebe aquele ruído do motor para a cabine interna. Então, é um conforto adicional. Além disso, tem todo o pacote Plus que foi lançado no final do ano passado, com uma série de benefícios, está sendo incorporado nas versões. Uma delas, que eu gosto de destacar, é a central multi-app. É uma central multibídea exclusiva no segmento, onde você não precisa dedicar o seu celular, fazer o espelhamento. Ela é independente e você pode fazer downloads de aplicativos, de diversos aplicativos do seu dia a dia. Tudo que você usa no seu tablet pessoal, no seu celular pessoal, você abaixa na central multibídea do seu carro. E isso faz parte das inovações do ano modelo de 2017. E qual é o mix que vocês estão pretendendo lançar? Para, especificamente para a X-Tronic e CVT, no caso do March, a gente está falando do mix de lançamento, em torno de 30% a 40% para o lançamento. E no Versa, 60% o mix de CVT. Então, pensando em abocanhar, que tamanho de fatia de mercado? É um mercado muito importante. Como os números mostram para nós, dentro da indústria automotiva, quase 60% é dos compactos. E dentro dos compactos, o potencial é em torno de 20%, 25% só de transmissões automáticas. E é nesse segmento, nessa fatia, que nós vamos estar participando. A gente tem noção de que o mercado está crescendo para vocês na Bahia. Mas qual é a noção que vocês estão tendo do mercado baiano? A noção que a gente tem é que a nossa marca está sendo cada vez mais reconhecida em todos os estados no país, de uma forma geral. E principalmente na Bahia, a gente tem visto que nas passadas da Rota da Tocha, a divulgação do Kix, e tudo isso está fazendo a gente levar cada vez mais a marca Nissan mais próxima do consumidor da Bahia. Música Música Legenda Adriana Zanotto